Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu me chamo o Johnny. E aí pessoal, aqui é a Nia. Mas você não come fruta não, né? Nem gosta de comer fruta, né mano? Não, foi minha vida. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E dessa vez aqui na nova série Lost Island, galera. Galera, estreando aqui o novo mapa, a ilha perdida aqui do Ark. Nova atualização, o mapa tá um pouco... Galera, ele não tá tão otimizado não, na verdade. Mas tá rodando 60 FPS aqui pra mim. Depois que eu fiz umas modificações aqui nas configurações pra ver se roda aí razoável aí. Tirei tantas coisas aqui que eu tô perdendo muito FPS no Ark, mano. É sério, na moral. Eu estou perdendo muito FPS, galera. Mas o que importa é que vai ter série. Né? Isso mesmo, Nia? Depois de um bom tempo e meses aí sem gravar, a gente volta aí. É, isso aí, galera. Vai ser uma série aqui de exploração. Vamos explorar todo o mapa. Nossa, tô malagada aqui agora. Vamos explorar todo o mapa, galera. Como vocês podem ver, nós nascemos aqui na região mais fácil. A primeira região que o Ark disponibiliza em todos os mapas pra você nascer. Que é a região easy, né? A região fácil aqui. Estamos aqui no Obelisco Azul, cara. E já encontramos uma coisa bem interessante ali, ó. Olha lá. Tá vendo aquilo aí? Tu consegue ver? Tem uma torre lá, ó. Lá na frente, lá. Uma torre. Tu consegue ver? Tá vendo? Legal pra começar. Vamos dar uma olhada lá, né? Vamos ser que tá primeiro? É, exatamente. Galera, é o seguinte, mano. Muito bom, tá? Voltamos aqui com o Ark. Já deixando bem claro aí, galera. Deixa aquele like. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta da gente, deixa aquele like aí pra fortalecer o vídeo. E também pra fortalecer a série. Ok. Já estamos colhendo frutinhas aqui. Eu e a Aninha. Johnny, cuidado aí com o pássaro, tá? Cadê ele? Esse maldoso, né? Mano, gosta de roubar as coisas. Cadê tu? Eu tô ouvindo só barulho de pegando... Pegando... Eu tô aqui, ó. O Johnny olhou pra mim e não me viu. Pegando folhas e... Nossa, Johnny. Ok. Vamos pôr aqui minha vida de boas, né? Vou colocar mil porque eu consigo pegar aqui. Mil de saúde. Lost Island, mano. Oh, eu vi assim, cara, por altos que tem uns dinos novos aqui, né? Nesse mapa, não é isso? É, tem uns novos, tem uns exóticos aí que eu vi. Tem um dino também do Genesis Part 1 também, né? Tem bioma do deserto, do gelo. É praticamente o mapa completo. Vamos ver se tá completo, né? Afinal de contas, nós só liberamos essa pequena parte aqui, ó. Do mapa, mano. Então a gente não sabe quase nada. Porque eu só libero só bolinho ali onde se come. Vou comer alguma coisa aqui que eu tô morrendo de fome. Eu acho que eu tô com um monte de pack de... De fibra, porque, meu Deus do céu. Mas eu tô com dois... Dois pack e uma metade. Dois pack e uma metade? É. É o seguinte, Ninha. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer logo alguns itens de primeiro aqui, tá? Ó, esse mapa a gente consegue pescar, mano. Da hora, com a rede, Ninha. Consegue pescar aqui no mapa com a rede, mano. Já é uma boa. Essa baratinha é boa, galera. É que você consegue pegar... Quintina nela, mano. Nível dois. Eu só falei pra matar o nível dois. Ela deu vinte e seis quintina. Mais dá. Dá pra fazer a cela do piteiro agora. Vinte e seis é melhor. Tá bom. Galera, nós acabamos de avistar aqui uma torre. E essa torre aqui, ela é específica do mapa. Vamos lá até... Olha, Ninha. Encontramos uma fiume aqui, Ninha. Tem boleadeira, tem boleadeira. Carne, bacon. Cadê a boleadeira? Faz uma boleadeira. Gente, eu vou ter que gastar as coisas. Não, eu faço aqui, eu faço aqui. Os coros. Eu tenho um coro aqui. Tá, faz isso. É nível cinco, gente. Mas ela tem carne. Gordura também. Beicon. Uma bola de gordura. Cadê ela? Tá, ok. Tá, ok. Johnny. Prende ela, vai. Agora, na pedra. Agora, vai. Vou achar a danela. Boa. Vou pegar a coro agora. Ó, a gente vai ter que dar a volta, Johnny, tá? Boa. É, por aqui. O trike é o trike aqui, mano. Mata esse trike. Não, tá doida. Matar o trike, não. Vamos lá na torre, tu não quer ir lá na torre. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Não vai pra aí, não. Que tem aqueles bichinhos que escorrem atrás de tu e da tua cor. Que isso? Sai, Johnny. Não fica olhando, não. Que isso? Eita, cara. Eu queria... Sai, 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 sai. Era isso aqui que eu tava com medo. Ele tá bugado lá. Ele tá bugado. Cadê tu? Aqui embaixo. Vem. Vamos embora, vai. Vamos embora. Mano, essa selva aqui é muito complicada. Que susto que eu tive, mano. Eu só pelas pesadas sabia que era ele, mas não sabia onde que ele tava. Como é, os outros dejetos, né? Eita, Ninho, olha isso aqui. Johnny, eu pedi pra tu me esperar, Johnny. Ninho, olha isso aqui. Coloca comida no último atalho para alimentar. Meu Deus, um bicho novo aqui. É do mapa, é do mapa, é do mapa, é do mapa. Eu vou colocar comida e vou alimentar. Ah, eu não tô... Ah, foi embora, mano. Cadê ele? É aquele que fica nas suas costas, não tem? Ele veio até a minha aqui, ó. Eu coloquei comida e não consegui alimentar ele. Eu não sei. Acho que ele não é carnívoro, não. Ah, mano. Que pena. Vamos lá. Cadê a torre? Não, aqui. Cadê tu? Tá comigo? Não. Tô. Tô contigo já. Por que isso eu vi? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Ah! Nossa, que susto velho. Não, não. Olha o piteiro bugadaço aqui, mano. Vamos mexicar esse piteiro, bora? É nível 8. 3. Ah, não. Deixa quieto. Nível 3, não. Opa, cuidado que tem um... Vai cair aqui. Vamos subir aqui. O precipício. Mano, tem bastante sombra nesse jogo, mano. É praticamente uma jungle isso aqui, né, mano? Jungle. Jungle. Perdido na jungle. Olha, Ark Survival Evolved. Lost Island. Cadê a torre, Johnny? Olha onde nós estamos aqui. Vem cá, dá uma olhada, mano. Olha isso aqui. Cadê a torre? Olha que vista linda isso aqui. Nós estávamos ali embaixo, né? A torre provavelmente é por aqui por cima, mano. Não, também não vai conseguir subir aí, não. O que é isso, mano? Relaxa. Eu sou o Johnny, pô. Mano, está muito escuro isso, mano. Está doido, velho. E olha que... Johnny, tira os 10 jetos do chão, o que fica melhor para tu ver. Fica só as prontinhas que você dá conta de pegar. Fica até mais limpo. Eu vou deixar assim para ficar mais realista, mano. Não, não é muito mato, mano. Pelo amor de Deus. Só um pouco. O que é que tem, mano? Ah. Ah, fica lá, mano. A torre lá, ó. Tá vendo lá, ó? Nossa, Deus. Está tão longe. Estou falando que era ali em cima. Nós estamos muito... Nós estamos perdidos aqui, mano. Está ficando de noite? Tá, ele não vai passar a noite lá. Não vai passar a noite na torre lá. Olha o Parasauro. Ai. Olha o Parasauro aqui, ó. Ah, vamos domesticar ele. Cara, que bonito que level é. É nível 12. Fraco. Tá bom, então. Tu tem paraquedas para a gente pular daqui? Não. Bora fazer o paraquedas. Olha o bicho ali embaixo ali, Jânia. Olha o bicho que brilha. Olha ali embaixo ali. Nossa, que... Olha ali embaixo. Olha aquilo ali, velho. Ah, esse aqui é, mano. Aquele que fica lá. É a preguiça que fica lá no... Vamos descer lá embaixo. Mas por quê? Jânia botou mod? Não. Eu falei para você que tinha os animais aqui do... Né? Na tal? É, sim. Tem eles. Aí fica com esses coisinhas. Ele está com o golo do Papai Noel, mano. Jânia, eu não me aproximava dele, não. Não, ele não bate na gente. Eu sei que ele é passivo, mas, tipo, confio na... Ele se estressa rápido. Nossa, o tamanho desse bicho, né? Tem giro perto dele. Ah, não. É que ele está levantando. Ele está bugado. Ninha, está anoitecendo. É melhor a gente ir lá para a torre. Olha o outro aí, ó. É, olha aqui. Com os costas. Galera, esses aqui são os animais que também adicionaram nesse mapa. Está normal. Praticamente esse dino aqui. Ele é do... Do Extinction, né, Ninha? Ele é do novo mapa. Do outro novo mapa, Jânia. Dá para domesticar, sim. Acessar inventário? Como assim? Oxi. Dá para você olhar o inventário dele, sim. Ele ser seu. Ai. Será que ele dropa as coisas do evento para você? É não, Jânia. É porque ele é do Coisa. Mas para acessar o inventário, deve ser que domesticar ele. Será que ele é do evento do Papai Noel? Ou você tem que pegar as coisas que fica ligada? Dá para colocar alguma coisa dentro dele? Deixa eu ver. Não dá. Oxi. Vamos embora. A torre está ali. Vamos dar uma olhada nela. Cadê a torre? Fica ali em cima, não é? Fica. Deixa a tocha da mão. Não, tá. Vai ficar escuro. Deixa a tocha da mão. Mano, é alto, velho. Tem fogo lá em cima. Jânia, eu estou teleportando para tu. É porque tu... Tem aranha aí, ó. Tem aranha aí, ó. Ih, tem mesmo, mano. Eita, Ninha. O que foi, Jânia? Aranha aí, ó. Ah, juro. Ai, ai, ai. Level 150, sai daí. Level 159, sai daí, Jânia. Level 159, desce. Agora ferrou, que eu vou subir, mano. Ai, meu Deus do céu. Só sobe, só sobe. Eu não tenho um cachorro, bora. Level 159. Melhor aí, melhor aí, melhor aí, vai. 159? Tu é forte, mano. É, eu levo um tapa dela que eu... Deve ter bicho aqui dentro agora. Mano, que da hora essa torre, velho. Mano, que da hora isso. Uma base, mano. Aqui é uma base. Eu moro aqui, mano. Aqui é a escada para subir. Vem cá. Eu quero a escada para descer. Quer a escada para descer? Por que tu quer a escada para descer, mano? Que susto. Tá até transportando. Sente aí, Jânia. Jânia, sente aí. A aranha aí, ó. Aonde? Que eu não tô vendo, Ninha. Aê, Jânia. Eu te mordei. Sente aí. Tô vendo aranha aqui, não, mano. Eu acho que tem na caverna. Na caverna tem aqui. Calma, Jânia. Galera, encontramos uma caverna aqui. Ela tá em cima, Ninha. Ela tá em cima. Não vou descer, não. Acabamos de encontrar uma caverna. Olha que linda, mano. Cuidado. Dá para ver aqui na pontinha. Cuidado. É um buraco. É, melhor a gente voltar. Vai explorar a caverna agora, não. Bora. Vai ser um perigo a gente fosse arriscar aí. Sem nada. Jânia, tem vulcão. Tem o quê? Tem vulcão. Tem vulcão. Calma, tá na frente, ó. Não consigo ver, não. Não vai na frente, não. Nossa, eu não consigo ver esse vulcão, não. Tá escuro, mano. Jânia, eu tô congelando. Acho que é porque a gente tá no cantão muito alto. É, provavelmente, mano. A gente tá... Ai, que susto. É o rapto, o rapto claus. Ai, vai aquecer. Mano, esse fogo é fake. Não aquece. Não aquece. Coloca a coisa aí. Cadê o rapto Noel? Vai aparecer, já, já. Coloca aí o coisa aí, o... A fogueira aí. Caraca, que susto, velho. O rapto... Jânia, tá fazendo pedra. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, tá, mano, tá, mano. Ah, tá naquela ilhinha lá, ó. Quantas pedras tu precisa? 15, tá? Dá, dá. Calma aí. Eu não tô com mais frio, não. Tu tá com frio? Não, tô não. Pega teu toche. Ah, tá, eu tinha que pegar dela. Mano, eu só tô com muita fome, velho. Ai, que pariu. Vai pro lado aí pra tu ver. Ok, nós estávamos... Nós nascemos ali, né? Acho que foi. É, foi. Ok. Pra lá, pro lado de lá, ó. Pra ali é o gelo, né? Pra lá é o gelo. É, o gelo e os vulcões ali. Pra lá. Ok. Ali é deserto. Pra lá é deserto. Mano, tem uma ilhinha bem pequenininha lá, velho. Que da hora aquela ilhinha. Vamos dar uma olhada nela, vamos? Ô, Johnny, eu falei pra você que tinha uma ilhinha lá, mano. Vamos pular daqui, ó. Daqui pra aquelas pedras lá. E aí a gente faz o barco e vai naquela ilhinha lá. Beleza? Tá bom. Vamos, então. Vai, só vai. Peraí, é o quadro. Eu tenho que pegar impulso, né? Essa tocha aqui. Quebra. Pode ir aqui, quebra. Pronto, assim foi o mais fácil. Eu tô com medo de não ir. Tô vendo o Carbonemys lá na praia, mano. Caraca, tô não. Eu não tô vendo, não. Olha pra baixo. Tá vendo não, ó. Ah, eu tô vendo lá na água. É. Nossa, eu vou cair bem mais pra cá, mano. Eu tô ficando longe do Rost. Vem, Johnny, aperta W pra tu ir pra frente. Tô rindo. Tô rindo. Tô rindo. Parece que era o mecânico subindo aqui. Que level ele é? Não sei. Tu não dá pra ver, não? Tá não. Eu tirei a notificação do Jim. Deixa eu ver. Ele é level... Nível 7. 10 couro. Deixa eu ver se eu consigo fazer já, mano. Johnny! Eu já tenho. Olha. Eu já tenho couro suficiente pra fazer. Um ovo. Tá faltando palha. O quê? Um ovo. Tu encontrou um ovo? Ovo de ti. Cadê? Onde? Ah. Ah, era o dele, mano. Acho que eu vou matando ele. Ai, Johnny. Eu peguei na base da coisa. Olha o cacaco aqui, ó. É o quê? Um cacaco. Só falta palha. O que que tu tá fazendo? Eu acho que é melhor você vir pra cá, porque tem um carno ali, mano. Atrás de você. O quê? Um carno. Ele tá atrás. E o carno tá correndo pro cara do Lyke lá, mano. Lá em cima, ó. Na tua direita. Lá em cima, atrás da pedra. Ai, caramba. Corre. Eita, ele comeu o dino lá, mano. Melhor. Desce, 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 desce. Por isso que o macaco vem correndo de lá de cima. Pois é, mano. Tem um macaco correndo desinvestado aí. O que é desinvestar? Sem direção. Assustado. Quer couro, Johnny? Quantos couro tu quer? Eu já tenho o suficiente aqui. Eu vou fazer aqui. Falta fazer o remo, não é? Não sei. Acho que ele já vem com o remo. Não sei. Acho que não, mano. Não sei. Acho que sim. O carno já tá atacando o parasauro, mano. Melhor tu vir pra cá, velho. Cadê tu? Vem, vem. Vem, entra na cana. Vai, pra outra direção. Aí, aí. Isso, isso, vai. Só volta a vir um bicho aqui e comer a gente. Aquele bichão lá. Mano, tá todo branco aqui, velho. Não tô conseguindo enxergar a ilha direito, não. Tô vendo só um pontinho verde lá na frente, ó. Porque tu colocou o... Tu esqueceu de tirar o Herblu Quality e colocar. Não, eu tirei, mano. É porque tá branco mesmo. Pra tu não tá, não? Tu tem que colocar... Não. É o que eu coloquei. Bichinho rápido, viu? Mano, é rápido, né, velho? Imagina as três pessoas aqui. Rapidez que não ia. Remando. Três pessoas remando aí. O personagem olha como é que fica dentro da canoa. Esse teu personagem é mais esquisito, mano. Sempre foi. Para, para de remar. Para de remar, tu vai quebrar uma... Ah, não, vai quebrar uma jangada. Para de... Ok, vamos sair. Nossa, abriu o inventário sem querer. Canoe, canoe. Olha, Johnny. O que? É isso. Já tem gente aqui. Já tem gente aqui, mano. Já tem gente aqui. É mesmo, mano. Canoe aqui, ó. Deve ter... Deve ter que as pessoas lá. E comer as outras com o meu nome. Canibais. Canibais? Eu acho que essa pessoa teve a mesma ideia que a gente, mano. Será que ele está por aqui? Cara, que da hora. O ruim daqui que não tem dino, né? Para você, né, mano? Mas... Tem dino aqui, mano. Tem dino aqui. Tem a peste. Desgraça do dino aqui, ó. Mata ele. Ah, por que que não avisou? Vai, mano. Vai. Pega couro. Coitado. Ele agoniza quando vai morrer. Ai, ai. Galera, que da hora, galera. Essa ilhazinha fica bem aqui, ó. Pertinho aqui, mostrar para vocês, ó. Fica bem no finalzinho aqui, ó. A localização dessa ilha. É muito bug pra você fazer uma base tranquila, mano. Aqui, ó. Tá me vendo aqui, ó. Ah, tô te vendo aqui. Galera, acabamos... A Nia encontrou uma caverna. Mano, tem que ter uma caverna nessas ilhas separadas, né, mano? Tinha que ter, né, velho? Cadê? Não faz sentido. Não faz sentido. Ó, você bate, ó. Tá na um buraquinho aqui da caverna. Rapaz, que da hora, mano. Tem tocha aí? Tem. Encontramos mais uma caverna aqui, galera. Ei! Não me deixou sozinho aqui, não. Caramba. Ah, essa caverna é pequena, mano. Só tem cristal mesmo. Mas é uma caverna. Mas é uma caverna. Ok. Cristal serve para a gente pegar e fazer a luneta, né? Que a gente precisa, né? É, e pesar o inventário. Pesa não, mano. Johnny, a referência é o filme lá, Johnny. Olha. O Ark fez referência àquele filme lá do cara que morreu... Coisa na ilhinha lá, ó. Fica abandonado, ó. Olha lá, ó. Desenhou, ele pintou a mão... Ele machucou a mão e desenhou na bola lá, o rosto, ó. Oxi, que filme é esse que eu não sei? Tu nunca assiste esse filme, não, Johnny? Não. Ô, pessoal, vocês que já assistiram essa... Ah, eu acho que não é possível, mano. É sério. Alguém vai lembrar. Não é possível. Alguém vai lembrar que tem um filme que o cara, ele machuca a mão e carimba a bola com o sangue dele e desenha o rosto. Aí ele fica como um amigo dele. Essa bola é um amigo dele. Tá ok. Tu não sabe, Johnny. Mas eu vou botar esse filme pro Johnny assistir hoje. Toma aí, ó. Seu melhor amigo, uma luneta. Mano, é sério. Tu nunca assistiu, Johnny? Não, eu nunca assisti, mano. Nunca assisti esse filme, não. Ele é abandonado em uma ilha pequenininha. E ele... Mano, eu vou botar esse filme pro Johnny assistir. Mas, pessoal, comenta aí nos comentários se vocês já assistiram um filme que tem essa bola aqui, ó. Tá, ok. Então, aí encontramos um easter egg aqui perdido no ar. Deixa o like, galera. Deixa o like e vamos continuar aqui a nossa... A nossa aventura, mano. Agora, Aninha, vamos pegar a jangada e vamos sair dessa pequena ilha. Porque é muito agoniante aqui, mano. É muito pequeno, tá ligado? Você senta muito preso aqui. Ok, Johnny. Calma aí. Caraca, mas essa canoa é rápida. Até com dois é rápida. Imagina com três pessoas, Johnny. Só imagina. Eu acho que vai bem rápido, né? Eu espero que aquele bicho lá não venha comer a gente. Mas essa é uma bocada aqui, não é? É o Pelagornos ali, né? É. A Pelagornos. Dá pra gente atropelar ele com a canoa? Deixa eu ver. Não. Não faz sentido. Coitado do bicho, Johnny. Nossa senhora. Bicho duro dá pra pegar. Nem se mexeu. Nem se mexeu, mano. É o Pelagornos ali mesmo? É, né? É, Johnny. Meu Deus. Ah, que bugado. Bicho duro, nem se mexeu, velho. Para. Para de derramar. Vai. Pode deixar a canoa aí mesmo. Ela vai embora. Só porque ela se mexe, né? Ih, caramba. Nossa senhora. Encosta ela mais aí. Pronto. Tá porra, Johnny. Ih. O que foi que aconteceu com a canoa, Aninha? Tira a canoa daí. Pronto. Bugou a canoa, velho. Atrás. Bugou a canoa, mano. Já era. Boa, Johnny. 75 cor jogado no lixo. Relaxa, a gente faz outra, mano. Relaxa, eu tô com cento e poucos cor aqui. Ai, caramba. Botei um pássaro aqui, Johnny. Johnny, parece que a gente deu a volta. Deu não, deu não. Relaxa, deu não. Eu tô vendo o mapa aqui, mano. Estamos desbloqueando devagarzinho. Eu tava naquela ilhazinha pequenininha que fica lá, bem no X, ó. Entra o 10. Tá no pássaro. Olha o pássaro. Me serve. Corre, corre, corre. Corre, Johnny. Ele vai te roubar mais ainda. Nossa, só deu um. Ih, roubar. Pega a carne dele. O que que ele roubou teu? Não tem, ele come, né? O que que ele roubou teu? Mas mostra quando ele rouba. Eu preciso de silix. Eu preciso de pedra, mano. Eu preciso de silix. Toma. Acho que eu tenho algum silix aqui, ó. Serve. 5. Serve. Vou pegar mais um pouco aqui. Vem, Johnny, aqui pra frente. Mais lugar extra-rutinário. Vamos pegar um piteiro. Bora pegar um piteiro. Bora. Vamos olhar esses piteiros aqui. Nós fizemos uma luneta ali na caverna. Esse lugar tá muito... Ai, ai, Johnny, tu tá me puxando, ó. Meu mouse tá muito ruim, velho. Ih, não dá pra me ver mesmo com a luneta, mano. Tu consegue ver o level desse gino aqui? Qual? Desses que tá aqui. Ó, tem esse piteiro aqui no chão, aqui, ó. Ele é level 20, Johnny. Level 20 já é bom, não é, mano? É, pega, pega o coisa. É qual? Joga, eu vou... Esse aí é esse preto aí, ó. Eu vou fazer um porrete, calma aí. Mas lá... Já laça ele aí. Já fez o porrete? Já. Acabei de... Acabei de craftar agora. Na cabeça, na cabeça. Vai acertar o outro, viu? Boa, boa, boa. Pronto. Tira a boleada dele. Agora é só esperar ele ficar com fome. Qual? Ah, que ele tá voando lá, o roxão lá. Deixa ele descer. Dá pra pegar ele daqui, mano. Ele desvia, Johnny. Fica bem embaixo dele. Daqui a pouco ele desce. Aí o verde e o azul que tu falou, ele vai 10. Tá descendo, Johnny? Fala. Nossa! Pegou, miséria. Vai. Na asa, na cabeça. Matar. Boa, pronto, pronto. Já era. É 26, mano. Boa. Ixi, esse aqui ficou muito ruim, mano. Ele é muito... Muito fraquinho, velho. Ele não dá dano, ele só empurra, né? A gente pode ajudar também, né? Deixa ele sair tretando. Vou cuidar aqui do outro aqui. Vai morrer já. Machado, tá, Johnny? Não, espere não acertar no piteiro pra não matar ele. É só deixar, Johnny. Ele consegue matar. Esse bicho não dá dano, não. Pronto. Não come a carne, piteiro. Vagabundo. Nossa, eu peguei Prime, mano. Peguei Prime. Dá pra domesticar ele agora, Ninha. Vai, bota no... Peguei Prime, velho. Eu vou matar esse Carbonemius aqui. Boa. Domesticado aqui. Agora sim, agora sim a gente consegue explorar. Tem uns raptor aqui embaixo, é isso mesmo? É, né? Tem uns raptor? Três, na verdade. Só isso também não tem um tá essas belezuras. Vamos, Galinha. Nossa, Johnny. Tu travou um PC aqui passando na minha frente. Sério? Nossa, tá logando. Mano, que da hora isso aqui, velho. O mapa tá lindo, galera. Que mapa lindo, mano. Mano, eu amei esse mapa, velho. Parece, né? Uma entrada de caverna, mas não é. Não, não é. Olha que árvore diferente. Diferente esse bioma, né, mano? Não, as árvores. As árvores, né? É o bioma em cima. Não, achei diferente, mas a árvore mesmo. Olha, tem o Ecos aqui, ó. Eita, um galinho capotou ali. Ah, né? Um raptor ali, um raptor ali. Um raptor alvo. Um raptor alvo que tá ali. Nossa, tu vai gostar muito desse. Olha esse trik aqui, mano. Que lindo, velho. Que cor de... Que isso? Mas são as balinhas. As balinhas doces de... Caramba, olha que da hora isso aqui, velho. Olha o Zequino. Que bioma lindo esse, galera. Olha o Zequino aqui, ó. Olha, deixa eu passar aqui pra aparecer também, né? Ai, que da hora. Eu acho que são essas novas espécies de planta que eles adicionaram, mano. Aí ficou mais... Pesado, será? É, ficou pesado, mano. Ó, John, aqui é o pântano. O pântano não é otimizado, tá diferente. Assenta aí. Assenta aí, John, pra ele poder explorar. O pântano agora tem um musgo. O musgo dele não é aquele musgo feio, né? Que tem no próprio ar. É aquele musgo mais pesado. Será que essa é a montanha mais alta? Tem mais outra lá na frente, lá, ó. Vamos ver, vamos subir essa aqui. Depois a gente vê tudo em volta pra ver qual que é a montanha mais alta. Cara, que montanha linda, velho. Muito recurso aqui pra você minerar, né? Opa, tem uma travadinha que eu vi aí. Mano, que lugar lindo pra você fazer uma base. Olha isso aqui. O pão é que não tem água, né? O pão é que não tem água, essa é verdade. Ali embaixo, assim, ó. É legal fazer base. Subir ao topo aqui da montanha mais alta do mapa. É, essa aqui é a montanha... Meu Deus, olha isso, galera. O mapa é muito grande, mano. A montanha mais alta é aquele pico lá, ó. Lá, perto daquele obelisco do meio lá, ó. Tem três obelisos. O do meio lá, ó. Não, acho que é a mesma altura. É, a mesma altura, é. Mano, olha o bioma do deserto lá, velho. Olha aquilo, mano. Que dá, ó. Separado, né? Separado, galera. Olha aquilo, mano. Não, eu tô muito apaixonado por esse mapa, mano. É isso aí. Galera, é o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Não é isso, Ninha? É isso aí. Deixa aquele like aqui, tá? Nós vamos continuar explorando e gravando aqui e trazendo aí pro canal, beleza? Johnny Ninha ficando por aqui. Falou. E até a próxima. Fui.